Tu se envolveu porque tu quis, eu te falei que não prestava Amor é o caralho, eu gosto da madrugada Só gosto das puta, porque eu coloco com pressão Toca, toca, toca dão, pra dentro do bucetão Te falei que eu sou sem sentimento, te falei que eu te pego com jeito Te falei que eu sou sem sentimento, te falei que eu te pego com jeito Eu não vou namorar, eu só quero te comer Quando tu quiser fuder, é só me ligar baby Quando tu quiser fuder, é só me ligar baby Quando tu quiser fuder, é só me ligar baby Amarra a faixa de capital no braço do homem, pô J.J. Kilmer é o capital da portaria Tu se envolveu porque tu quis, eu te falei que não prestava Amor é o caralho, eu gosto da madrugada Só gosto das puta, só me ligar baby Só gosto das puta, porque eu coloco com pressão Te falei que eu sou sem sentimento Te falei que eu sou sem sentimento, te falei que eu te pego com jeito Eu não vou namorar Eu só quero te comer Quando tu quiser fuder, é só me ligar baby Amarra a faixa de capital no braço do homem, pô J.J. Kilmer é o capital da portaria Aê, tá ligado o que tá no toque o Little Gabi né Então nem tenta bater de frente caralho